Dando sequência hoje então a nossas receitinhas de férias. Hoje eu tô aqui na minha cozinha de casa, de férias ainda, e trouxe pra vocês a receita da minha torta de bolachinha fácil. Uma receita super prática que vocês conseguem fazer bem rapidinho. Espero que vocês gostem! Então, pra nossa receita de torta de bolachinha, a gente vai precisar de bolacha Maria, de chocolate. Pode ser a tradicional, mas pra essa receita eu gosto muito da de chocolate. Aqui eu vou usar uma misturinha de leite com chocolate. Vocês podem usar chocolatado, cacau, o chocolate em pó que vocês preferirem. Eu tô usando cacau, nata, leite condensado, creme de leite, creme de leite pra fazer um ganache e o chocolate e aqui umas raspinhas pra decorar. Então a gente vai começar por onde? A gente vai bater na batedeira. Essa é uma receita muito prática que não vai ao fogo. Então a gente vai bater na batedeira a nata, o leite condensado e o creme de leite. Então nós vamos bater a nata, bem gelada. Eu gosto do leite condensado gelado também. E aqui o creme de leite. Eu vou levar pra bater até o ponto de um creminho bem firmezinho assim. Não pode bater demais porque senão, como a nata, ela pode virar manteiga. Então é bater só até ficar bem firminho. Ó, o ponto é esse. Um creminho bem levinho. Então aqui eu peguei um prato refratário. Vocês podem montar em qualquer tipo de prato até em taças individuais. Aí é só montar e servir individualmente. aí fica a critério de vocês. Eu vou montar nesse refratário. Eu falei pra vocês que a minha caldinha é leite com chocolate. Mas se vocês gostarem de um café forte, coado, dá pra ser também. Pode ser uma guaraná, pode ser só leite puro. Aí vocês escolhem. Como a gente tá usando um biscoito de chocolate, eu vou usar a caldinha também com chocolate, tá bem? Aí a gente começa pelo creme. Aqui o meu creme que já foi batido. eu vou fazer uma camadinha bem ralinha no fundo. Ó, uma camadinha bem, bem ralinha mesmo. Aí a gente molha a bolacha. E vai montando as camadinhas. A quantidade de creme de bolacha vai depender do prato e do tamanho da torta que vocês vão querer fazer. Então vocês podem duplicar a receita, triplicar a receita. Então tudo vai depender. Aqui eu tô passando uma receita pra vocês. E aí a gente coloca mais uma camadinha do creme. E aí vai intercalando. Creme, bolacha, creme, bolacha, creme até o final, tá? Quem quiser pode colocar bombom picado no meio. Aí fica a critério de vocês. Chocolate picado, algum crocante, fica a critério de vocês. Mas ela é assim, bem básica, bem rapidinha e bem gelada. Ela fica muito gostosa. Então agora vocês vão intercalando, tá? E aí Então agora ó, que eu finalizei com as bolas. Colacha, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma ganache bem simples só pra gente cobrir com esse chocolate. Então vai o chocolate. Eu tô usando meio amargo. Vocês podem usar o leite, blend, o chocolate que vocês quiserem. E creme de leite. O que eu vou fazer? Vou derreter o chocolate de 30 em 30 segundos. Vou misturar o creme de leite e já vou espalhar por cima da minha torta. Ó, então aqui já tá misturadinho o chocolate. O chocolate com o creme de leite e aí a gente só espalha em cima da torta. Pra dar um acabamento e ficar ainda mais gostosa. E aí E aí E aí E aí E aí Ela tá prontinha. E aqui eu tenho umas raspas de chocolate e aí é só decorar. Decoração fica a critério de vocês. Se não quiserem colocar as raspinhas não precisa. Eu fiz essas raspinhas com aquele descascador de legumes. Então é bem prático de vocês fazerem. Tá prontinha a nossa torta. É só levar pra gelar por no mínimo umas quatro horas e servir. E aí E aí Essa então foi a nossa receita de torta de bolachinha fácil. Espero que vocês tenham gostado e que façam a nossa receita. E aí 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 E aí